Olá, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou coordenadora da pós-graduação em Microbiologia Clínica com ênfase no controle de infecções e resistência bacteriana da faculdade de EPI e queria conversar com vocês um pouco sobre a nossa pós-graduação. A gente oferta 20 módulos, dentre os quais 9 módulos são práticos para você que quer se atualizar, que já trabalha na área de Microbiologia Clínica, quer se tornar um profissional atualizado, para você que acabou de se formar e quer atuar no ramo da Microbiologia Clínica ou para você que gosta do assunto, quer se aprofundar mais, a nossa pós é o que você precisa, é o que você procura. A gente tem aulas práticas, onde você vai conseguir realmente treinar os protocolos que são desenvolvidos no laboratório de Microbiologia Clínica e treinar habilidades que você também vai conseguir aplicar em outras áreas da Microbiologia a depender da sua formação. Então, se matricule, procure a faculdade de EPI. Estamos na eminência da formação de uma nova turma e eu espero vocês aqui. Tchau!